Das fúrias infernais foi sempre a inveja, no mundo a mais fatal e a mais medonha, pois faz dos bens dos outros a peçonha, com que a si mesma se envenena e beija. Com ira e com furor, raivosa arqueja, com vinganças, traições, com ódios sonha, onde quer que se encoste e os olhos ponha, tragar as ditas dos mortais, deseja. Mãe dos males fatais à sociedade, vidas, honras destrói, cismas fomenta, nutrindo na alma, as serpes da maldade, o próprio coração que come, alenta, vive afogada em ondas de ansiedade, da frenética raiva se alimenta.